Os principais tipos de tontura, a gente tem uma tontura do tipo vertigem, que é essa sensação de que está existindo um movimento, que a gente consegue muitas vezes até visualizar pontos se mexendo ou sensação do corpo se mexendo sem que esse movimento realmente aconteça. Tem a tontura do tipo desequilíbrio, que é por dificuldade da musculatura efetora de fazer com que ocorra a contração muscular adequada para se manter o equilíbrio. Existe a tontura do tipo pré-síncope, que é a mais perigosa de todas, que pode estar relacionada a doenças cardiovasculares. Então, pacientes, que nem eu expliquei, com bradicardias, que é o coração batido, paciente com quadro de pressão baixa, pode dar a ter, principalmente quando se levanta rápido, pode ter esse tipo de pré-síncope, que é muitas vezes confundida com tontura, confundida com labirintopatia. E uma que eu acho que é das mais comuns até, que acontece com muita frequência, que é a sensação de cabeça solta, que eu muitas vezes falo. Quando a gente questiona mais esse tipo de tontura, o senhor vê que quando fixa num ponto essa coisa se mexe? Não. Quando o senhor fecha o olho e parece que o senhor está num barco? Não. Quando o senhor se levanta, se mexe na cama, sente que piora a tontura? Não. Geralmente é o típico das perguntas que a gente faz. Aí quando a gente fala, o senhor tem a sensação, por exemplo, que a cabeça está aérea, que tem uma cabeça vazia? Muitas vezes o paciente é isso mesmo. Então, esse tipo de tontura está mais relacionado a desordens mais psiquiátricas até, psicossomáticas, às vezes relacionadas a alguns medicamentos. Por exemplo, a sensação súbita dos medicamentos da classe dos antidepressivos, é muito comum acontecer essa sensação. Então, a gente com a experiência, quando o paciente já relata que é uma tontura recente, a gente já pergunta, o senhor está a floxetina, a sertralina, a floxetina que o senhor está tomando, está tomando certinho? Ah, doutor, acabou, faz uns cinco dias que eu não estou tomando. Então, a gente já fecha o diagnóstico. Quando reintroduz a medicação, geralmente já volta. Então, esse também é uma das causas desses tipos de tontura, que na verdade não são vertigens, não são quadros vertiginosos. Falando da vertigem, que é essa sensação de realmente que está se mexendo, que é a visão, quando a gente olha para um ponto e se mexe. A gente tem basicamente os três tipos. Das causas de vertigem, que é essa sensação, a mais comum de todas, a gente conhece por uma sigla, é VPPB, que é Vertigem Posicional Paroxística Benigna. Essa é o que geralmente chamam de labirintite, é esse tipo de tontura. E essa tontura, como que ocorre ela? Qual é a fisiopatologia? A gente tem no nosso sistema vestibular, que fica lá dentro do ouvido interno, próximo do sistema nervoso central, a gente tem uma estrutura que chama de labirinto, que é o sistema vestibular. É como se fosse dois caracóis, um de cada lado. Então, se a gente olhar um caracol certinho, é um caracol que é cheio de líquido dentro, que é uma endolinfa, que a gente chama. Então, de acordo com os movimentos da nossa cabeça, para frente, para trás, para um lado, para o outro, é esse líquido dentro desse caracolzinho, que é o sistema labiríntico, ele vai mandar informações para o nosso cérebro, da nossa posição. Então, com o olho fechado, se a gente virar para um lado, virar para o outro, o sistema do labirinto vai dar essa informação do movimento que está acontecendo, para a gente ter a situação da nossa posição no espaço. Então, algumas inflamações, ou alguma pedrinha que pode, um otolito, ou algum pedaço de célula, algum fragmento de célula que fica sozinha. Pronto, acho que melhorou agora. Deu uma arrumada aqui. Essa conexão hoje não está boa, não está ajudando, não. Então, qualquer situação na qual existe uma alteração dessa endolinfa, que é essa substância que está dentro, esse líquido que está dentro do labirinto, o que acontece? Ela dá a informação errada para o nosso cérebro. Então, geralmente, esse tipo de vertigem, quando a gente tem um movimento abrupto, de levantar, às vezes, quando alguém chama o idoso, o idoso vira rápido e cai, é muito comum acontecer isso, por conta dessa falsa impressão que é a VPPB, a vertigem posicional paroxística benigra. O nome é longo, mas a gente fala só pela sigla mesmo. Então, o tratamento é muito mais simples até do que a gente imagina, desse tipo de labirintopatia, dessa VPPB, esse tipo de vertigem. O tratamento é feito até no consultório, e muitas vezes a gente faz um tratamento com alguns movimentos, a gente movimenta a cabeça de tal maneira que a gente tenta tirar esse fragmento desse caracolzinho. Então, muitas vezes o paciente sai do consultório já curado. Tem que ter uma técnica adequada, tem que ter alguns movimentos, deita, faz uma sequência, uma manobra que faz com que te retire esse fragmento de célula de dentro desse sistema vestibular. Então, o tratamento é essa manobra. Muitas vezes não dá para fazer na primeira vez, faz na segunda, existe até um tipo de fisioterapia vestibular que é feita essas manobras algumas vezes, é feito outras manobras para melhorar essa sensação. Mas o tratamento, como é um quadro mecânico, não precisa nem entrar com remédio. fazendo essa manobra já resolve.